em Rio, em 20 de julho de 1921. Cresceu dentro da oficina de artesanato do Pai, o fato que despertou nela, cada vez mais, o interesse e dedicação às artes. Buscou o aprimoramento técnico-artístico no Rio de Janeiro, casou-se com o Tadeu Pronovska, com quem teve dois filhos, e em 1954, veio residir em Macaé, dando aula de pintura. Suas telas figuravam em exposições pelo Brasil afora. Em Macaé, participou de diversas exposições individuais e somente uma coletiva que otorgava. Premiação onde conseguiu o laurel máximo. Após sofrer um acidente automobilístico, que a impossibilitou de pintar, passou a dedicar-se à arte da tapeçaria. Falar de Dona Maria Pronovska é aproximar-se da grandeza e humildade de tantas outras de Maria.